Fala pra mamãe, fala. Ei. Ei. Tá se amando a mamãe? Filha. Que embele. Ei. Ei. Neném, é? É neném? É neném de mamãe? É? É neném? Ui. Eita, mamãe. É? É, filha? É? Você esfirrou? Que coisa linda. Neném de mamãe? É? É, filha? É? E a gente vai na rua daqui a pouco, é? É, filha? Manda um beijo pra vovô Thelma. Fala, vovô Thelma, volta logo. Tô com saudade. Linda. Fala pra mamãe. Conversa com a mamãe. Conversa. Filha, tá gofando, mami. Não, não. Jesus. Você me passa bagunça? Jesus do céu. Mamãe, sujei tudo. Eca. Sujei tudinho. Oi. 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 Você quer ir na rua com a mamãe? Quer? Quer, filha? Ei. Ei. Deixa eu manipular aqui a bagunça. Eca, mami. Deixa eu ir. Oi. Saúde. Saúde. Saúde, mami. Becinha. Neném. O neném tá dormindo, dói. Tá esfriado. Deixa a mamãe virar o travesseiro, rapidinho. Vem. Vou botar o remédio. Ui. Ei. Nem. Pssiu. Mãe, pôr o remédio, neném. Fica bom. Oi. Oi. Mãe, pôr o remédio, fica bom, neném. Oi. Chato, né? Mas tem que botar, filha. Pra você ficar boa. Porque o estado dói. Eita, mami. Minha princesa. Deixa eu ver se tá bom agora. Oi, linda. Olha aqui, filha. Tá limpinha agora? Tô limpinha agora, mamãe. Ei. Oi. Chato, né? É chato, mãe? Isso. Né? Neném? Pra nem ficar bonzinho. Não fica mais dodói. Hum? Esse remédio ruim, eca. Hum? Conta pra mamãe. Tá melhor agora? Hein? É chato. Oi. Oi. Fala com a mamãe. Fala que você é linda. Hum? Deixa a mamãe saber. Oi. É, filha. Chato, né? Esse remédio. Coisa chata, mãe. Que coisa chata, mamãe. Você é muito certinha. Eu não gosto de botar esse remédio, mamãe. Eu não gosto. Fala, hein? Kimberly. Ei. Oi. Você quer na rua com a mamãe agora? Oi. Você quer? Mamãe ama você, neném. Meu neném lindo. Tá feliz, filha? Ei. Você tá feliz? Tá? Neném. É neném. É neném da mamãe. É neném da mamãe. É neném. Vai fazer dois mesinhos? É? É, filha. Você vai fazer doce? Doce? Dois mesinhos lindos de baby. Fala pra mamãe. Neném. Você quer pepeta? Oi. Toma, pepeta. Quer mimi, né? Soninho, mamãe. Toma. Deixa eu mimi, mamãezinha. Hum? Tirar uma soneca de nenenzinho pequeno. Tirar uma soneca. Vamos no médico com a mamãe? Vamos? Hein? Vamos? Bebinho lindo. Linda de mamãe. Ai, que coisa linda. Toma, pepetinha. Toma, pepeta. Linda. Mamãe, eu tô com soninho, mami. Ei. Ei, linda. Ei. 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 Princesa. Converse com a mamãe. Converse. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Toma. Quer com essa mamãe não? Só a mimi? Então, toma, pepetinha. Toma. Ele é lindo. 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 Ei, psiu. Ei, neném. Ei. Oi. Conversa com a mamãe, filha. Linda. Quero a mim, mamãe, cansadinha. Tô muito cansada, mami. Muito cansado, baby. Mãe. Oi. Oi. Neném. Ei, ei. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Sabe você, você é uma gotosa. Oi. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Mãe, aperta assim, gotosa, assim, ó. Que delícia. Mamãe, aperta. Apertam você, seu neném pequenininho, assim, ó. É, mãe, aperta assim, ó. Que delícia, seu neném, mamãe. E aí, mãe, aperta, Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Quanto sono, mamãe Por isso que eu tô reclamando Tá bom, acabou com o mimi Então, mãe, 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 mãe vai desligar Só um bepetinho pra mim Tchau, tchau Bye Bye, bye, everybody Pincelha linda demais Pincelha linda demais Soninha, mami Toma Oi Toma, então, pra você, mimi Fecha o olhinho pra mim Mãe sabe que tá com sono Pincelha linda demais Muita zona, muita Toma Mimigo 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 Obrigado.